Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi, tá? Sejam muito bem-vindos aqui à minha cozinha, os novos do canal, né? A gente recebe as pessoas assim em casa e tem muita gente que se sente muito confortável com isso, né? E eu tenho recebido muitas perguntas, gente, devido ao carrinho, né? Ao carrinho que eu adaptei o ar da chuva, né? E eu sempre tô mostrando tudo pra vocês direitinho. Ali não é bagunça não, ali é a sacola do carrinho mesmo, que a gente bebe água pra caramba, mostrando os bastidores do... a bagunça do carrinho também, né? Que nem tudo é só uma dívida, a gente vai bebendo água, bebendo água e vai guardando as garrafinhas pra reciclar também, né? Porque eu volto com essas mesmas garrafinhas pra casa, pra encher elas de água, pra beber no outro dia, porque tava um calor, gente, aqui em São Paulo, assim, impressionante. E o que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte, né? Aquela sacolinha, você não pode ter muito luxo na rua quando você precisa correr, né? Correr, né? Vou colocar até assim. Quando você precisa ficar saindo toda hora, toda hora, por causa dos fiscais, né? De onde você trabalha. Então aqui eu tenho o quê? O que eu levo comigo, tá, gente? Eu vim fazer esse vídeo, que é um dos vídeos que tá faltando também de eu fazer sobre os geladinhos. E eu vou te falar, tem muita gente ganhando dinheiro, né? Graças a Deus, assim, eu me sinto muito feliz, né? Eu me sinto muito feliz em estar ajudando tanta gente com as vendas, com as dicas, com tudo assim que é o meu dia a dia, né? Aqui no meu canal, muita gente pergunta, o que é o seu canal? O seu canal é sobre o quê? O meu canal, não tá escrito aqui em cima, né? Receitas da Babi, não tá escrito nada desses negócios que me prenda a uma coisa só. Artesanato da Babi, a vida da Babi. O meu canal, ele parece mais com o diário do dia a dia, né? Porque o que você escreve no seu diário? Pra você que tem muitas dúvidas sobre como montar o teu canal, como que você vai colocar aqui em cima? Eu coloquei canal Babi, porque o canal não é da Babi, o canal é Babi só, né? Então tem muita gente que questiona, por que não canal da Babi? Por que tinha que ser receitas da Babi? Outros falam, me falaram também sobre as vendas da Babi. Já surgiram muita gente dando ideia pro nome do canal, gente. Eu não vou mudar o nome do canal, tá? Não vai ser receitas da Babi, porque aqui no meu canal eu não posto só receitas, né? E também não vai ser diário. Não vou mudar o nome do canal, tá, gente? Pra quem tá com dúvidas. Por quê? Porque aqui seria muito legal, né? O nome diário da Babi pelo fato de eu estar mostrando o meu dia-a-dia, né? O meu dia-a-dia pra vocês é isso. É as minhas vendas. É uma voltinha que eu dou em algum lugar, que eu dou uma registrada pra vocês, né? E é isso, gente. É mais ou menos isso. E eu recebo muitas mensagens de gente falando Poxa, mas como é trabalhar na rua? Você tem que estar apresentável? Como que é? Como que faz? Como que... Como que funciona? Então, trabalhar na rua é isso, gente. É você... Aqui em São Paulo, principalmente, é você estar sempre saindo fora, né? Dos fiscais. Então, eu adaptei o carrinho, que é o que eu vim mostrar pra você nesse vídeo. E falar o que eu levo aqui, né? Aqui, igual eu ia falar agora, eu levo o guardanapo. Porque o cliente gostou do geladinho, eu pego um guardanapo, já pego o que ele gostou, já dando a mão dele. Com a outra mão aqui, eu pego o dinheiro. E é assim que funciona, mais ou menos. Porque a pessoa sabe que quando ela tá na rua, comprando alguma coisa da rua, ela não tem muito luxo. Ela não tá esperando grandes coisas também. Aqui temos o carrinho, porque muita gente tem dúvida, né? Do carrinho. Como que é? Como que não é esse carrinho? Gente, o carrinho é simples, o carrinho é isso aqui, ó. É isso aqui o carrinho, ó. Um carrinho que ele vem com uma bolsa aqui em cima. Ele desmonta, ele monta. Aqui eu adaptei o cabo do guarda-chuva, que eu comprei lá no supermercado extra. Paguei 40 reais. Aí, olha eu indo trabalhar, ó. Aqui tá o carrinho. Aqui tá o isopor. Provavelmente a cooler, né? A caixa térmica vai tá aqui embaixo. Ou eu vou tá só com ele mesmo. Vou colocar aqui, ó. Ó. Ficou assim. Tá vendo? O carrinho, o isopor. Aí aqui, ó. Lá na hora que eu tô vendendo, que tá um sol. Que muita gente, né, tá querendo saber como que é que faz. E olha, eu tô muito feliz que tem muita gente vendendo os brigadeiros também. Muita gente vendendo geladinhos. Eu tô muito feliz. Aí aqui, ó. É o guarda-chuva. Olha como que a armação dele... Ah, acho que não vai dar pra você ver direitinho. A armação dele é muito boa. Eu venho, eu coloco aqui, ó. Ó, vou mostrar bem certinho pra vocês. Aqui tem uma alavanquinha, ó. Eu puxo ela pra cima, encaixo o cabinho, prendo e pronto. Não sai mais, viu? Não sai mais de jeito nenhum. Não fica balançando porque o carrinho do geladinho vai tá pesado, entendeu? Muita gente tá com dúvida, né? Aí eu fico aqui, gente. O sol tá batendo. E eu fico aqui. Eu viro, dou uma viradinha pro lado que eu quero. Que é o lado que vem as pessoas, né? Eu tô com esse... Com essa... Com esse uniforme aqui, vamos dizer assim, esse aventalzinho aqui. Que eu tinha um parecido quando eu vendia pastel. Então, quando eu trabalhava de pasteleira na feira, eu tinha um parecido com esse. Então, na hora que eu vi esse aqui, eu já me apaixonei por ele. Tem até papel no meu bolso. Eu já me apaixonei por ele. Aí é que você pode guardar dinheiro aqui. Ou você pode guardar uma balinha pra você chupar. Ou tem gente que gosta de ficar com a mão assim. Eu adorava ficar com a mão dentro do bolso. E hoje em dia não mais. Isso daí era quando eu era na minha pré-adolescência, que eu trabalhava numa banca de pastel. Aqui eu imprimi, né? Babi bolos. Meu número de telefone. É uma impressão. Eu não bato esse aventalzinho na máquina. Eu acabo de chegar todos os dias, né? Da rua. Eu já coloco o aventalzinho no balde. Com um pouquinho de sabão. Já dou uma... Uma esfregadinha nele. E vou lavar uma louça. Não sei o que. Depois eu troco a água do sabão lá. Passo uma agulha limpa e já estendo no varal. E os que eu faço minhas receitas aqui é outros. Eu tenho três, tá gente? É, três aventalzinho. Dois amarelo. Eu tenho dois desse daqui. E o outro que eu fico fazendo a receita, o branco e o rosa, tá gente? Então eu não fico. Eu não gosto de ficar limpando a mão assim. Eu pego um guardanapinho. Eu passo álcool na minha mão. Pego um guardanapinho. Coloco no bolso às vezes quando eu vou atender. Que eu preciso atender, né? Já coloco o guardanapinho no bolso. Até eu achar um lixinho pra jogar. Ou eu amarro algumas sacolinhas. Só que eu não gosto de ficar amarrando várias sacolinhas aqui, né? Então eu achei super legal. Eu super gostei, tá gente? Do jeito que eu fiz. Aí o sol baixa. Vamos supor, acabou o sol, né? Igual agora aqui em São Paulo tá chovendo, tá frio. Aí vamos supor, baixou o sol, eu vou só fecho aqui, ó. Fecho aqui. Aí você pode dar um nozinho aqui que tem duas fitinhas, tá? É um guarda-chuva como se fosse um guarda-chuva normal. Vou, prendo aqui, ó. É porque o carrinho tá leve que não tá com nada de peso. Nossa, um ano pra fechar o negócio que minha mão também tá linda. Ó. Prontinho. Você vai prender, aí vai ficar assim o seu carrinho, ó. O guarda-chuva. Gente, é um carrinho normal. Não desmerece os outros carrinhos aí de mil e quinhentos, dois mil reais. É um carrinho que dá pra você se virar. Dá pra você fazer suas vendas. Eu tenho uma coisa pra falar pra você. Eu tô muito feliz, gente. Eu vim fazer aqui esse vídeo aqui com alegria muito grande no meu coração. Em saber que tem tanta gente, né, que comprou o e-book. Não sou eu, tá, gente? De coração. Quem comprou o e-book sabe que não sou eu que dou o curso. Mas, nossa, o e-book tá ajudando muita gente a pagar prestação de carro, prestação de casa. As contas atrasadas de água, luz, telefone, internet. Nossa, gente, eu tô muito feliz com isso. Comprando, né, as meninas aí que me mandam mensagem no Instagram. Que deixam aqui nos comentários também e falam, Babi, eu volto das vendas com bolso assim, ó. Cheio, sabe? Eu volto das vendas com bolso cheio. Não tá mais me faltando nada. Graças ao e-book que você indicou, Babi. Tem e-book aqui de 39, de 49, de 59. São variados os valores, tá, gente? O negócio é você dar uma pesquisadinha mesmo nos e-books que eu deixo. Por isso que eu não gosto de estar falando o preço. Porque rola as promoções, né? Eles colocam por tempo indeterminado. Tem e-book que tava 300, tá por 90 e assim vai, gente. Uma semana, às vezes, um dia de venda. Se o seu dia for muito bom, igual uma moça que deixou aqui nos comentários que ela vendeu em um dia. 300 geladinhos na praia. Nossa, num ponto de ônibus lá de turi... Que os turistas param na praia. Ela falou, Babi, é super longe da minha casa, mas eu fui e vendi 300 geladinhos que eu tô aqui fazendo geladinho agora e escrevendo essa mensagem pra você. Nossa, eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque o e-book, ele vem te mostrando mais de 50 receitas. Parece que tem gente, olha... Não se espante com pessoas que deixam comentário assim, olha, Babi é a garota propaganda. Ela só quer vender porque você sabe que não é isso. Você sabe que você consegue vir aqui no meu canal, recolher um monte de receitas e trabalhar só com essas receitas que eu dou aqui. Porém, é... Diferente de você que, né, eu vou esperar a Babi postar, tem gente que não é assim. Tem gente que tem um dinheiro pra investir no negócio. Eu, há um tempo atrás, eu não tinha dinheiro. Vocês sabem disso. Eu não tinha dinheiro pra investir nesse negócio de bolo de pote, que vocês sabem que eu comecei com bolo de pote. E se eu tivesse já começado com geladinho, igual eu fui descobrindo, né, porque eu já vendi geladinho, gente, com 9 anos de idade, de 8 pra 9 anos de idade. Era o que suco, tá? O geladinho que eu vendi era o saquinho de 1 real, aquele que é uma grossurinha de um dedo, assim, um pouquinho mais grosso. E era um suco daquele, gente, que ele era tão tingido, tão tingido, que se você chupasse ele sozinho, se você comesse um pouquinho daquele suco, sua língua ficava roxa uma semana. Ou da cor do suco, entendeu? Aí lá em casa a gente só comprava de uva, de laranja e de morango. Aí minha mãe ficava doida, gente, porque pra cada pacotinho de que suco, era 1 quilo de açúcar. Minha mãe queria me esganar. E por quanto é, Tamiris, que tu tá vendendo esse geladinho, Tamiris, e o geladinho, gente, explodia. Explodia no congelador. O congelador criava muito gelo, né? Alguns explodiam lá, ou na hora que eu ia pegar, rasgava. 15 centavos, gente. 10 centavos e 15 centavos eram os geladinhos que eu vendia, tá? Minha mãe ficava doida. Aquela... Quero ver se vai dar pra repor pelo menos esse açúcar aí. Minha mãe ficava doida comigo. Então, hoje em dia, quando eu vejo uma pessoa deixando aí nos comentários que comprou o e-book, que tá ganhando muito dinheiro, porque o e-book, ele vem mais de 50 receitas. Ele te mostra passo a passo como você fazer os geladinhos gourmet com leite, com água, detox, fit. Ele te mostra tudo isso, né? Essa variedade, como você trabalha com as frutas, né? Os de água de coco, os alcoólicos. Então, tem gente ganhando mais de 5 mil reais. E tem uma família que eu não me canso de falar. É porque eu não vou deixar o link aqui embaixo, né, gente? Mas tem uma família que ela se juntou e eles deram esse depoimento pro... Não foi aqui no YouTube. Eles não têm canal aqui. Eles deram depoimento pra TV. É... Eu não vou deixar o link, gente. Mas se vocês procurarem aqui no YouTube, vocês vão ver que a família se uniu. A mulher e o marido que ficou desempregado. Os dois filhos grandes. A mulher do filho dessa moça aí que teve a ideia do geladinho. Mais o cunhado, todo mundo então... E eles chegaram a faturar no primeiro mês 50 mil reais. Aí eu falei, poxa, não é impossível. Porque eu vi o jeito que eles falaram mais ou menos como que eles estão vendendo. E o menino que entende muito lá o rapaz dela que é casado com a moça... A Nora, né, que fala... Também entrou nesse negócio. Ele fica só mandando mensagem. Gente, ele fica no Facebook ali, blá, 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 blá... No Zap aqui, blá, blá, blá... Então eu falo assim, poxa, eu acredito nisso. Eles não têm cara de que estão mentindo. Só que eu acho que eles podem até ter omitido o valor pra menos, viu? Porque do jeito que eu vi a cozinha deles lá... Gente, eles estão com três freezers. Sabe o que é você ter três freezers abastecidos? E eles já tem gente vendendo com eles, pegando isoporzinho no fim do dia. No começo do dia pegando isopor, no fim do dia vindo trazer. Então, gente, é um super negócio. É um super negócio você trabalhar congeladinho. Nossa, eu fico assim, muito feliz quando eu escuto esses depoimentos. E no curso você aprende também como calcular. Coisa que eu mostro aqui num vídeo ou em outro, né? Mas quando a pessoa tá focada lá no curso, ela vê tudo direitinho. Aqui no meu canal você tem que procurar vídeo por vídeo, vídeo por vídeo. Que tem mais de dez vídeos, gente. Mais de vinte vídeos sobre geladinhos, sobre assuntos relacionados a geladinho. Então eu fico muito feliz quando as pessoas vão atrás, elas buscam, elas aprendem como calcular o valor dela. Poxa, Babi, eu vi lá direitinho o que você coloca na calculadora. O tanto que você gastou, ele te mostra por quanto você vai vender. Você sai com um certificado pra você imprimir e colocar na tua parede. Olha, eu tenho um certificado desse produto alimentício que eu tô trabalhando. Então você não vai ser mais uma leiga no assunto. Então o negócio ali em diante, ó, vai ser só se atualizar, se atualizar. E depois que você faz um curso, você pode fornecer cursos. Você já pensou em dar curso de geladinha na tua casa? Eu não tô dando curso de nada não, gente, aqui na minha casa. Eu tô dando ideia pra você. Você já pensou? Tipo assim, eu sei que aí do outro lado pode ter alguém que fala assim. Poxa, eu aprendi tudo que a Babi mostrou aqui. Eu sou fera nesse negócio de somar quanto eu gastei e agora por quanto eu vou vender. Por que que eu não abro a porta da minha casa, pego aquele quartinho, aquele lugarzinho lá que tá desocupado lá em casa e monto ali um mini curso, um lugarzinho pra dar curso de geladinho? Se especializa, né? Quem sabe? Ah, eu sei tudo, mas eu não tenho a cara de pau de vender. Então você já pensou em dar curso de geladão aí na tua casa? Pra quem tem coragem de sair pra vender? Então, gente, olha, eu tenho coragem de dar curso aqui no meu canal porque isso aqui é um curso. Gente, é uma verdadeira lição de vida o meu canal. Eu posso ter 31 anos, só que, olha, não adianta eu vir falar aqui pra vocês de reencarnação, de outras vidas, que eu sei que talvez tenha gente que não acredite nisso. Também não tô falando que eu acredite nisso. Só que eu trago comigo uma experiência que é surreal. Porque pode ser assim que você faça algum tipo de coisa aí na tua casa e um dia eu chegue aí na tua casa, né, que a gente nunca sabe, um dia eu vou, acho que, na casa de algum inscrito aqui do meu canal, um dia a gente nunca sabe, né? Pode ser que alguém me convide, né? Um dia, como já me convidaram, né? Eu só não tenho tempo. Mas pode ser que um dia eu vá, eu vejo a pessoa fazer aquilo ali pela primeira vez. Gente, só de olhar, eu já sei, eu já, sabe, é uma coisa que já é de mim. Só de olhar a pessoa fazendo uma coisa, eu já sei fazer igualzinho. É um dom que eu tenho de aprender as coisas rápido. Eu tenho um dom também muito interessante, né, esse meu dom de ensinar também com facilidade. De ter as palavras certas pra falar pra você. Olha, é assim que faz. Olha, tantas gramas equivale a duas colheres. Tá vendo como as coisas entram melhor na tua cabeça quando você tira um tempinho pra pegar um copo assim, ó. Pegar um copo aqui e eu falar pra você assim, olha, eu vou colocar esse copo de açúcar. Mas eu sei que vai surgir vários comentários aqui embaixo da pessoa me perguntando, mas Babi, esse copo aí é de quantas gramas, é de quantas ml? Aí eu falo assim, né, mais fácil falar pra vocês, olha, gente, vou colocar esse copo de 240 gramas que equivale a 10 colheres de açúcar ou 8 colheres de açúcar, dependendo que tem gente que exagerar. Pega um colherzão mesmo, né, colherão mesmo. Então é mais fácil você falar, olha, eu tô usando esse copo aqui que equivale a 240 gramas de açúcar. Esse aqui não, gente, esse aqui equivale a 300, mas tô dando uma suposição. Esse aqui equivale a 240 gramas de açúcar. Eu sei que vão deixar os comentários, né? Aí é isso, tá, gente, que eu tinha pra falar pra vocês. Um beijo pra vocês e boas vendas pra nós. Tchau, gente. Deixa seu joinha aí, hein? Lembrando pra você, desistir nunca, tentar sempre, tá bom? Sempre esteja tentando ser feliz, tá? Olha, eu vou deixar o link do curso aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Vai lá dar uma olhadinha, seja feliz, seja independente, tá bom? Tchau!